Bom, aproximadamente um ano, enfim, foi concluído a reforma e a conclusão aqui da cozinha do Hospital Municipal, Amélio João da Silva, era algo esperado tanto pelos servidores, quanto também para quem precisa do Hospital Municipal. A gente vai conversar com a Lucilene André, que é a diretora aqui do hospital, que vai falar um pouco mais desse trabalho, dessa conclusão. Lu, enfim, foi concluído, hoje o hospital tem uma cozinha realmente, né, 100%. Sim, enfim, foi concluído, hoje nós estamos com a cozinha em funcionamento, começamos essa semana, no começo da semana, e ainda tem bastante coisa a ser adequada, mas assim, devagar a gente vai concluindo e estamos dando uma melhor assistência aos acompanhantes, pacientes e também aos nossos servidores. A cozinha ganhou um novo refeitório, a cozinha também aumentou-se bastante, trazendo mais condições de trabalho para os servidores. Isso, ela tem um espaço mais amplo, onde tem o refeitório, onde tem a parte da cozinha mais adequada, de acordo com as especificações da Gevisa, e com isso traz um maior conforto aos servidores que vêm ao refeitório, que possa servir a sua alimentação, ao invés de estar se alimentando, né, por marmita, igual a gente passou praticamente um ano. A cozinha, na verdade, era algo esperado, porque o hospital municipal, ele, há muitos anos, que ele tinha uma cozinha, mas a cozinha não trazia nem para os pacientes, enfim, para os acompanhantes, uma comodidade adequada. Hoje, a situação é outra, enfim, móveis novos também? Sim, os móveis novos a gente ainda está aguardando, porque tudo é em forma de processo, e esse processo, como eu te disse, ainda não foi concluído, a gente está aguardando os móveis novos. Mas, diante da necessidade, a gente entrou, mesmo antes de colocar esses móveis novos, o que não está interferindo no trabalho, a gente está trabalhando normal, mas ainda tem algumas adequações a ser feitas. Isso é com o tempo também? É, isso é com o tempo, a gente tem o processo em andamento, é só aguardar ele finalizar para que se coloquem os móveis novos.